Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre X Defiant, o novo FPS grátis da Ubisoft que ainda não foi lançado, mas que causou uma boa impressão mais pro início do mês passado na sua primeira beta aberta ao público. Eu fiz alguns vídeos aqui pra vocês no YouTube sobre o game, também fiz várias lives lá na Twitch jogando o jogo e ele agradou em especial o público de COD, porque ele não só tá sendo desenvolvido por uma galera que já trabalhou previamente com COD, seja como desenvolvedor, seja até mesmo como jogador profissional, mas também porque ele não tem vergonha nenhuma de admitir que tá seguindo em uma linha de gameplay, uma linha de modelo de jogo muito semelhante também a que o COD apresenta. É um FPS mais rápido, mais dinâmico, mais frenético, só que com um foco um pouco maior no lado competitivo, no lado de trabalhar em equipe, de fazer o objetivo, diferente do COD que é mais individualista, mais focado em você pegar os killstreaks e ir bem por si próprio, acho que é aí que tá a grande diferença. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre algumas atualizações que o time do X Defiant deu ao longo desse último mês aí, desde que a beta terminou. Logo após o término dela ali na primeira semana, eles soltaram um post bem breve, dando alguns resumos do que eles sentiram, do feedback e tal. E agora nessa última semana, o Mark Rubin, que é o diretor criativo do jogo, que inclusive trabalhou por muitos anos na franquia COD, né, ele era um das cabeças por trás do Call of Duty Ghost de 2013. Ele trabalhou também na trilogia original do Modern Warfare, ele fez um post no seu Twitter, dando mais algumas atualizações, mais algumas novidades de melhorias que eles já fizeram nesses últimos tempos aí dentro do X Defiant. Então eu juntei tudo aqui e vou passar nesse vídeo pra vocês, incluindo algumas outras respostas que o Mark Rubin deu no Twitter ao longo desse tempo. Há pessoas que perguntavam coisas aleatórias pra ele sobre o game, ele tem sido muito ativo, né, nas redes sociais, e eu separei algumas que me chamaram bastante atenção, uma inclusive bem recente, que tem a ver com algo que tá acontecendo dentro da franquia COD. Então vamos lá, a primeira coisa que a maioria das pessoas tá curiosa pra saber é a data de lançamento, e essa infelizmente a gente ainda não tem como prever, ele mesmo já falou várias vezes que por enquanto eles não tem nada pra anunciar com relação a isso. Existiu uma expectativa grande do jogo ser lançado ainda esse ano, mas eu tô achando que cada vez mais isso não deve acontecer, né, principalmente porque se você parar pra pensar, esse é um jogo que vai bater de frente, principalmente no seu começo, né, na sua época de lançamento com o COD, então eu acho que eles não vão querer lançar na época que o novo COD tá pra sair, né, o que significa que se eles quisessem lançar esse ano, eles teriam que lançar no máximo ali até agosto, talvez, e eu acho que essa é uma data muito próxima, impossível deles conseguirem finalizar o jogo. Então eu acho que o lançamento deve ficar só pra 2024, acredito eu que ali já no primeiro trimestre, né, quem sabe no início do segundo trimestre, no máximo até maio, até porque essa costuma ser uma época em que o COD tá mais em baixa, como por exemplo agora, então pode ser muito bom pra um competidor de COD lançar. Historicamente falando, se a gente olha pro passado, muitos concorrentes, entre aspas, de COD aproveitaram essa janela de lançamento justamente, o Apex Legends é um exemplo, o Titanfall, no caso o primeiro, né, não o segundo, é um exemplo, até porque a data de lançamento do Titanfall 2 foi um dos maiores crimes que a EA já cometeu. Então enfim, é importante eles acharem uma boa janela pra lançar o jogo. Vale lembrar que no próximo dia 12 de junho tem a Ubisoft Forward, que seria o equivalente à conferência da Ubisoft na E3, né, a gente sabe que a E3 não vai rolar mais, então cada empresa geralmente tem o seu próprio evento, o da Ubisoft é esse aí, e talvez lá a gente veja, se não a data de lançamento do game, né, porque eu de fato acho que não vai acontecer, quem sabe, por que não, uma nova beta, né, de repente uma beta de fato aberta agora, porque essa última era pública, mas ela era fechada, se precisava de código e etc pra conseguir jogar. Bom, vamos falar então sobre as novidades e mudanças que eles já anunciaram, né, a primeira delas é claro sobre balanceamento, eles falaram, né, que no final ali da beta eles tinham liberado todos os itens, todas as armas e todas as facções pra todo mundo utilizar, e isso ajudou eles, né, a entender o que tava forte ou fraco demais, que a gente sim pode esperar mudanças, em especial na facção da Libertade, né, que era a que tinha lá aquela habilidade de healing, né, então você meio que conseguia se curar no meio da gunfight, a ult também era bastante roubada, né, te deixava com muita vida, não só você, mas todo mundo que estivesse ao seu redor, então eles falaram que eles tão bem cientes do que que eles vão precisar nerfar e buffar, inclusive sobre snipers, né, eles deram a entender que talvez elas estivessem fortes demais, né, que eles aliás ficaram surpresos em como que a galera gostou das snipers, né, como que a comunidade tava falando bem e sentindo satisfação de usar as snipers, principalmente porque elas não estavam finalizadas ainda, né, eles falaram que eles ainda tem trabalho a fazer nos scopes, né, no próprio sistema de conexão mesmo do jogo que a gente sabe que não tava legal, então o registro de tiros não era o ideal, mas ainda assim a galera conseguiu se divertir bastante, né, muito provavelmente o que eles vão fazer logo de cara é aumentar o flint, essa é uma das reclamações mais fortes com relação às snipers, né, no caso de quem tava achando elas muito OP, e eu concordo, você não tinha quase que flint nenhum, então era muito fácil de você utilizar por conta disso, além, né, do tempo de mira muito rápido. Outra informação legal é com relação aos modos de jogo, né, eles tão pensando em padronizar como os modos funcionam tanto na ranked quanto na casual, porque no início da beta a gente só tinha lobby público, né, lobby casual rolando, e no modo de escolta, por exemplo, só rolava um round, né, então era aquele modo que você tinha que ir escoltando o robô até a base do adversário e vencia quem conseguia vencer aquele round, né, então se você escoltasse até o final, show de bola, seu time venceu, se você não escoltasse, seu time perdia e não tinha um segundo round pro time adversário ter que escoltar também. Na ranked, que foi lançada já mais pro final da beta, era assim que funcionava, então tanto na escolta eram dois rounds, no zona de controle, que era de você ter que ir capturando áreas até chegar na base do inimigo também, eram dois rounds, cada round um time atacava, o ocupação, que é o equivalente ao hardpoint no COD, tinha rotações fixas dos objetivos, então já era uma coisa mais justa, digamos assim, e eles tão pensando em fazer isso também pra casual quando o jogo lançar, e eu acho que é uma boa, né, principalmente pra um jogo que quer ser mais competitivo do que casual, eu acho que é importante você já ter o modo casual espelhado na ranked, né, ou seja, ser igual pro cara não sentir uma diferença muito grande quando ele for de um pro outro. Eles também falaram que gostaram de ver bastante a reação da galera ao hotshot, que é a variante mais próxima que eles têm de um team deathmatch, né, de um mata-mata em equipe, eu nem cheguei a jogar esse hotshot, mas se eu não me engano, era uma espécie de mata-mata em equipe, porque conforme você ia matando, você ia ficando mais poderoso, né, se eu não me engano era algo assim. E pra galera que tava sentindo falta aí de um search and destroy, né, localizar e destruir igual do COD, ele vai aparecer pós-lançamento, né, eles falaram que já tem planos pra um modo desse tipo, até porque ele encaixa perfeitamente na ideia do que é o jogo. Daí falando sobre problemas específicos, né, que foi justamente o que o Mark Rubin abordou nessa última semana no post que ele fez no Twitter. Eles disseram que conseguiram resolver basicamente o problema de input lag do controle do Play 5, então quem vinha jogando nos consoles, principalmente no Play 5, talvez tenha notado que o jogo tava com esse problema mesmo, tinha uma espécie de latência, né, nos seus comandos, então você fazia ali o comando e o seu personagem demorava um pouquinho pra responder, a latência era de aproximadamente 60 milissegundos, segundo ele, e eles já conseguiram diminuir isso pra 20 milissegundos na build atual que eles tão mexendo. E esse é o padrão pra maioria dos jogos, né, muita gente talvez ache que ainda tem que diminuir mais, mas o próprio Mark Rubin falou que isso é bem padrão dentro da indústria, eu dei uma pesquisada e de fato é, né, em jogos de luta que geralmente precisam de tempo de resposta o mais baixo possível, parece que em até 30 milissegundos já é relativamente aceitável, então eu acredito que eles não vão diminuir muito mais do que isso, até porque não deve ser necessário. Ele também falou que eles avançaram bastante com relação aos 120 Hz nos consoles de nova geração, né, isso não tava disponível ainda agora na beta, mas eles já tinham falado que o jogo ia suportar isso em algum ponto, só que ele acha que agora vai tá pronto já pro lançamento, né, porque inicialmente eles tavam achando que eles não iam conseguir lançar o jogo com esse suporte, né, no Series X e também no Play 5, parece que agora vai rolar. E claro, o netcode, né, a conexão foi sem sobres dúvidas o maior problema do XD Fight durante a beta, né, o registro de tiro não tava muito legal, você morria várias vezes já estando atrás da parede, né, muito The Sync, e eles falaram que já fizeram bastante progresso nessa área e é pra tá muito melhor, mas é claro que eles só vão ter certeza quando o jogo estiver disponível publicamente de novo, né, porque testar internamente é uma coisa, testar mundialmente com diversas internets e pessoas do mundo todo é outra. E aí como eu citei, eu dei uma fuçada nas respostas do Mark Rubin no Twitter, e eu achei algumas bem interessantes. Por exemplo, sobre Kill Streaks, né, teve uma pequena parcela de pessoas que tava sentindo falta de umas espécies de Kill Streaks, igual a gente tem no COD, né, por você tá indo bem e ganhar ali recompensas, ele disse que eles não pretendem colocar, mas que é possível no futuro ter uma playlist com alguma coisa do tipo, só que não tá nos planos de curto prazo, né, ele até chegou a sugerir em um tweet do que o pessoal achava de, por exemplo, a cada 3 kills você pega a sua habilidade ativa, e a cada 7 kills você pega a sua ultimate, né, se o pessoal acharia isso interessante. Então, deve ser algo mais ou menos nesses modos, eles não vão, claro, desenvolver Kill Streaks, acredito eu, como helicópteros, mísseis e etc, pra colocar no jogo se esse não é o foco. No meu vídeo, né, de sugestões e feedback pós-beta, eu deixei claro que eu senti um pouco a falta de recompensa por tá indo bem, e eu acho que ela poderia vir no formato de buffs pro seu personagem, né, então melhorar a sua velocidade de movimento, melhorar a sua velocidade de strafe, melhorar alguma coisa ali que faça você se sentir um pouquinho mais poderoso, você não precisa ter diretamente uma arma especial, ou um equipamento, ou um helicóptero especial pra matar por você, mas te deixar um pouquinho mais forte por fazer o objetivo principalmente, eu acho que poderia ser um bom caminho pra eles. Ele, aliás, respondeu um outro tweet, de um cara perguntando se pelo menos uma nuke, né, ou um nuclear eles pretendiam colocar no jogo, ele disse que ele tem uma ideia muito boa pra substituir o que seria uma nuke, né, o equivalente ali a 25 kills sem morrer, 30 kills sem morrer, só que isso levaria um tempo pra poder ser implementado, então ficou meio no ar se eles vão ou não fazer. Uma outra pergunta legal que rolou foi se a partida vai sempre se desfazer quando ela termina e você vai automaticamente procurar por uma nova, como é hoje no COD, ou se a gente vai poder ficar no lobby que a gente tava, caso a gente queira. E ele disse que você vai poder ficar caso você esteja procurando por apenas um modo de jogo. Se você estiver filtrando por vários de uma vez, aí você vai sempre procurar por uma nova partida. Então é meio que um sistema ali híbrido, digamos assim, né. E aí vale já puxar o assunto, né, e isso ele não falou agora, mas já foi citado há muito tempo atrás, que o jogo não pretende ter nenhum tipo de skill-based matchmaking nos lobbies públicos, né. Então você vai procurar a partida e você vai cair com quem o jogo achar ali mais rápido. Claro que existe um balanceamento de equipes, uma vez que você entra no lobby, eu acredito, né. Você não vai ter, tipo, todos os melhores jogadores em um time e os piores no outro. Mas você vai ser jogado no melhor lobby disponível baseado no seu ping, pelo menos essa é a promessa deles. Ele também citou que a cada nova temporada deve chegar uma nova facção pro jogo. E eu imagino que eles vão manter essa ideia de ser uma facção baseada em outros games da Ubisoft. Então a gente tem ainda Assassin's Creed, a gente tem Rainbow Six pra entrar na jogada. Deve acabar virando uma grande salada de frutas conforme o tempo for passando esse game. E aí, a resposta mais interessante que eu consegui selecionar do Mark Rubin aqui, que é bem recente, inclusive, foi de um cara perguntando se eles não tinham pretensão, se eles não achavam boa a ideia de contratar a galera que tava desenvolvendo o SM2, né. Eu fiz vídeo recente pra vocês aqui sobre esse projeto. Pra quem não acompanhou, basicamente era um projeto de fãs da franquia COD, onde eles estavam criando meio que um super COD gratuito, né. Juntando conteúdos e coisas de vários outros CODs em um só. Era um projeto já de mais de dois anos e essa semana eles receberam uma carta de Season DZs da Activision, forçando eles a fechar o projeto, né. E se você acompanhasse de perto, você dava pra notar que a galera que tava trabalhando era uma galera que manjava mesmo, porque eles não estavam apenas importando coisas de um jogo pro outro. Eles tinham que fazer todo um retrabalho de animação, de sound design, de polimento, de correção de bugs. Então não era um negócio simples, eles tinham que manjar daquilo ali. Então eram, de fato, desenvolvedores. E o Mark Rubin respondeu esse tweet falando que, sinceramente, ele tá dentro. Que ele topa, sim, entrar em contato com esses caras e, de repente, até contratar eles pra trabalhar no XD Fight. Eles só precisariam entender o que esses caras, de fato, podem fazer, né. Qual que é a capacidade real deles e se isso se encaixa no que eles precisam, no caso, no que o time do XD Fight precisa. Então pode ser que nos próximos meses aí a gente veja os principais desenvolvedores por trás do SM2 anunciando que eles estão agora trabalhando no XD Fight junto da Ubisoft, o que seria, no mínimo, curioso. Então vamos ficar de olho, eu vou tentar acompanhar essa história aí de perto, né. Deve demorar um pouquinho pra se desenvolver, mas se rolar, de fato, com certeza vai se tornar algo público, né. E as pessoas vão comentar bastante. Até porque já tem muita gente falando, ah, por que que a Activision, então, não vai e contrata esses caras? Coloca eles pra dentro, já que eles já estão familiarizados com a franquia, já sabem mexer com as ferramentas. E, pois é, é uma ideia, né, uma questão válida. Então, se eles não fizerem, talvez os concorrentes façam. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta abaixo aí o que você achou, se você tá ainda hypado pro XD Fight. E se curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho. Eu vou, então, ficando por aqui. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.